e olha ali em ruínas de carlena um pouco para a esquerda deixa eu ver deixa eu abrir aqui o isso filhote vai um pouco para a rua um pouco para a rua lá e eu não sei que melhor eu não sei o que eu não vou entrar no no buraco Cadê? Cadê você? Tá. Vamos encontrar aqui o lugar. Puts. Corre. Tá bem de frente com o carro, ó. Ó, ganhando runa aí, ó. Não, não, não. É pra entrar na... Pra entrar na... Embaixo. Sob sol. Aí eu não sei, eu tenho que procurar, cara. Tem cuidado aí com os explosivos aí. Não, esse é um cara de pistola. Ai, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Mas não passa por esse carro, só que não vai dar runa. Certo de onde veio, viu? Arruna, aí segue. Cuidado. Vamos por aqui mesmo. Não, não. Não, não, não. Vamos dar uma vez só. Estarão pra entrar no lugar da rua, sim. Sim, sim. Ai, era ali, sim. É que eu vi de longe, não vi ele, cara. Era aqui, ó. Eita, estamos ganhando rumo pra menos, né? Vai continuar procurando. Cuidado. Ah, vamos pra mim. Juizando ruim, está aí. Ah, mandei lá chirca,陽? Não é por nós. Eller, escuta. Olha aqui, aliás. Ai ai�� lá na suicida. Então é aqui. Está ancla sem palco-coيم. O que foi esse palco aqui? Próximo lá. Que tal chocam, né. Tchau tchau Nossa! Aí sim! Só entra, só entra! Bora! Ah, você não fez mesmo, cara. E aí filho, você não vai... Ah tá! Nossa! Que coisa! Que coisa! Nossa! Que coisa! Que coisa! Que coisa! O que é isso? E aí e falou como nos dois estão com a vida basicamente ai 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 e o um já foi Cuidado Você ficou parado por que cara? Você já derrubou ele cara? Nossa velho eles me focaram Ai 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 Putz Vai John Poxa deveria ter aproveitado na hora que ele estava enfocando velho E aí E aí E aí E aí E aí Ops! Ops! Boa, João! Ops! Morri, mano. Ha! Pega as unas aí, se tiver. Ah, mas ainda, porque ficam perdidos. Morria que demora um pouco a animação do... Até levitar. Até levitar as bolas, por isso que é. Mas hoje você vai jogar com a gente? Então, vou entrar um pouquinho agora, pra adiantar um pouquinho. Eu tô muito atrasado. Sim, hein, velho. Que empatei com o Roger, cara. Muito bom. Eu ouvi vocês falando do... Do Harry Potter. O diretor tá alucinado pelo game. Eu li uma... Eu li uma matéria lá que eu lembrei do Johnny na hora. A galera tá... Uma parte, lógico, né? Sempre é uma parte. Tá tentando boicotar o jogo por causa da... Da JK? Exato. Ela é acusada de ser transfóbica, né? Eu ia mandar a matéria pra você, mas eu não sabia se você já tinha lido. Não. Um... Eu levei e morri. Só tem esse, Johnny. Utiliza esses... Esses... Coisas aí, ó. O cenário. O que você pegou é lobo mesmo ou é um negócio que parece uma hiena? Eu vou buscar aquela hiena lá porque eu quero bater nesse primeiro boss aqui, mano. Chama a gente, mano. Dá pra jogar junto com o boss? Lógico, pô. Ah, eu achei que o boss era... Qual o boss? O... O Merit? Alguma coisa assim. Ah, tá. É, eu vi um cara jogando com aquela hiena e ele nem lutou, mano. Ele só precisou esquivar. O bicho, a hiena fez tudo. A hiena tanca, mas eu acho que a hiena infecta o cara com alguma coisa. Que ele fica recebendo dano. É, Johnny, tá tranquilo, aparentemente. Se eu tiver frasco suficiente, vai ser tranquilo. Nada, pô. A vida dele. E aí, tranquilo, cara. Matei e morri e pelo menos levei um, cara. Foi bem no... Assim, você sabe que demora, né, pra... A magia. Então, na hora que soltou a magia, ele me acertou com o martelão e a magia acertou ele. Ah, cara, você tá de zoeira comigo, mano. Qual foi, Roger? Escuta o carrossel, cara. He, 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 he. Bacana, né? Bacana, né? Bacana, né? Obrigado.